Dois assentos de cadeiras foram jogados no gramado. Olha essa imagem aí, ó. O torcedor parece um assento, é um pedaço da cadeira. Fala, nação Rubro Negra, tudo bem com vocês? Flávia Geral, TV é na área. Galera, no final do vídeo eu explico o que aconteceu aqui. Passei por uma mini cirurgia, mas graças a Deus o rosto está bem menos inchado. E no vídeo de hoje, é lógico, a gente vai falar sobre esse tapa na cara, né? Tapa na cara da nação Rubro Negra, tapa na cara do Flamengo, que é esse descontão, né? Black Friday, mas somente para a arena do Corinthians, né? Para o Corinthians, a caixa dá todas as facilidades, né? Para o Flamengo é um sofrimento. Então vamos falar sobre isso, porque a dívida de 600 milhões que o Corinthians ainda tem, a caixa, pode cair para em torno de 200, 250 milhões de reais. Que descontão em caixa! A gente vai falar também sobre o STJD, que puniu o Flamengo com o editor. Não é essa a matéria, né? Essa matéria aí é uma outra matéria, tudo bem. É uma punição sobre cadeira arremessada, né? No gramado, mas nesse caso aí foi tentativa de assassinato, né? No nosso caso, a gente tomou uma multa de 50 mil reais. Foi muito mais brando o que aconteceu no Flamengo e Santos. Nessa matéria aí, que o editor colocou sem querer, mas foi sem querer mesmo, o Palmeiras tomou um real de multa. Que vergonha, STJD! Falando agora sobre o nosso estádio. As cadeiras cativas podem pagar praticamente mais da metade do gasto que a gente vai ter com a Arena Zico. E a Nação Rubro Negra foi escolhida como uma das 14 melhores em relação a um canto na arquibancada. E também sobre o nosso zagueiro Pablo, ele pode estar de saída para o Grêmio. Essas e outras vocês encontram agora na Flágeral TV. E muito obrigado, Nação, pela força que vocês vêm dando dia após dia para a Flágeral. Então eu peço de coração, dê essa força. Deixe o seu like agora para você não esquecer, porque eu não peço no meio do vídeo. E vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! Vou começar o vídeo, sim, falando sobre esse absurdo, esse tapa na cara que vem recorrentemente acontecendo. Principalmente quando o Flamengo precisa, precisa e depende da Caixa Econômica. Principalmente para o nosso terreno ali do gasômetro, né? Facilidades? Eu não vejo a Caixa dar para o Flamengo. Mas para o Corinthians, né, Caixa Econômica? Para o Corinthians, né, vocês já estão entrando num acordo, um acordo muito bom para o Corinthians, né? Corinthians que ainda deve 600 milhões de reais numa arena onde eles tiveram várias isenções, né? O terreno, né, isenções. Ah não, tranquilo, não vamos cobrar esse tipo de imposto, não. Saiu do teu bolso, rubro negro, o estádio do Corinthians. Uma parte do estádio do Corinthians. E agora vai sair mais ainda do seu bolso. Porque o acordo divulgado pelo Globo Esporte dá conta de que o Corinthians está ali quase assinando, né? Um acordo com a Caixa Econômica que facilitará muito a dívida do Corinthians, né? Porque só ajuda o Corinthians. Queria muito saber a opinião dos senhores, porque eu não consigo entender o que acontece. O Flamengo para conseguir a área ali do gasômetro, para construir o seu estádio, é um sufoco. E o Flamengo querendo comprar o terreno. Não vai ser de graça, não. O Corinthians, devendo 600 milhões, vai entrar num acordo com a Caixa para assumir os precatórios da Caixa. O que são os precatórios, Pedro, da Caixa? São as dívidas que a Caixa tem com as pessoas, né? E nessas dívidas, geralmente, tem um desconto muito grande. Então, o Corinthians, assumindo ali 600 milhões de precatórios, vai pagar mais ou menos a metade, né? Mais uma vez, o Corinthians vai ser facilitado pela Caixa Econômica, né? Não entendo o motivo. Queria muito saber. Aí, desses 600 milhões, o Corinthians vai pagar entre 200 e 300 milhões. Que descontão, né, Caixa? Por que vocês não facilitam as coisas também para o Flamengo? Porque é só para um time. Queria muito saber a opinião dos senhores. Uma vergonha, um tapa na cara do Flamengo. Um time que paga os impostos. Um time que conseguiu quitar a sua dívida. Praticamente, está devendo 200 milhões, que é uma dívida irrisória hoje em dia. Com muita luta, com muito suor. Quase indo para a segunda divisão em 2013. Mas para o Corinthians, né? Ah, vamos praticamente ali dar uma arena para eles. E aí, entre outra situação no acordo, o nome Wright. Ah, vai lá para a Caixa. Um pedaço ali, vai para a Caixa. E aí, a gente faz um bem bolado e consegue praticamente quitar a dívida do Corinthians. De 600 milhões, vai virar poeira rapidamente. Parabéns. 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 E a gente tinha que botar um nariz de palhaço. Por quê? Para o Flamengo, tudo é mais difícil, né, Caixa Econômica? Vamos ver o que vai sair dessa reunião. Se tiver reunião, né? Porque para o Corinthians, o presidente da Caixa vai lá. O presidente do Corinthians vai lá. Dá camisa, o presidente da Caixa. E é só amor. Só love, só love. E para o Flamengo... Não vou nem falar a rima que eu estou pensando, mas é só no dos outros, né, que é refresco, né? Só no dos outros que é refresco. Bem complicada essa situação, né? Começar o vídeo assim é difícil, mas a gente tem que expor certos absurdos. Eu vou falar um tema com vocês que me enoja, irmão. O STJD, eu já tinha falado para vocês, né? Vamos ver qual vai ser a punição que eles vão dar para o Flamengo em relação ao acontecimento na partida Flamengo versus Santos. Tem ali o caso do Gerson, do Bruno Henrique, que foram absolvidos e tinham que ser realmente absolvidos. Mas eu estava esperando o resultado para poder gravar o vídeo para vocês e fazer uma comparação, né, sobre o julgamento que a gente teve. Para quem não sabe, o Flamengo tomou uma multa de 54 mil reais. Porque na partida Flamengo versus Santos foram jogados ali copos com água, garrafa e o árbitro relatou que jogaram um assento na hora que os árbitros estavam saindo, né? Jogaram no gramado. Beleza. Longe dos árbitros. Ok. O Flamengo tomou uma multa ali de 4 mil reais porque se atrasou. 50 mil reais foi a multa que o Flamengo tomou por causa desses acontecimentos, né? E por que que o STJD não aplica mesmo a multa que aplicou para a tentativa de assassinato em 2019 dos nossos jogadores, né? Principalmente do Rafinha. Por quê? A quantidade de cadeira que a torcida do Palmeiras jogou quando o Flamengo jogou em São Paulo contra o Palmeiras. Impedido de ter a torcida rubro-negra dentro do estádio numa covardia. Por quê? Na partida no Rio de Janeiro tinha a torcida do Palmeiras, né? Aí quando é lá, o Ministério Público acha melhor não ir à torcida do Flamengo. Já estávamos jogando em desvantagem. Metemos um pau nos caras. Metemos um couro no Palmeiras. E aí os nossos jogadores foram comemorar aonde? Qualquer lugar do campo. Porque não tinha a torcida do Flamengo. Eles tinham que comemorar. E na comemoração, a torcida do Palmeiras fez uma chuva de cadeiras, quase acertando a cabeça dos nossos jogadores. E sim, botou a vida dos jogadores em risco. Qual foi a punição do... Cara, eu tenho que até me segurar para não falar um palavrão. Mas qual foi a punição do lindo STJD? Um real de multa. E para o Flamengo, 50 mil reais por um acontecimento mais brando do que foi lá em São Paulo, né? Então é aquela velha história. Um peso com duas medidas diferentes. Um absurdo, uma vergonha, esse STJD. Por que não dá mesmo a punição, hein? Mas não, né? Para a time de São Paulo, é um amor. Para a time do Rio, é o terror. Principalmente para o Flamengo. Uma vergonha. Queria saber sua opinião, por favor. Coloca ela aqui nos comentários. E agora eu vou falar para vocês mais detalhes sobre a Arena Zico, que será o provável nome do nosso estádio. Estádio próprio. Que, segundo o Mauro César, conforme eu sempre venho falando, a área escolhida é o gasômetro. Se não for o gasômetro, fica quase impossível, inviável, da gente conseguir construir o estádio aqui no Rio de Janeiro. E outros detalhes foram divulgados, né? A coluna do Flamengo divulgou que o estádio será de 85 mil a 110 mil lugares. E o principal, galera, esse estádio praticamente vai ser financiado, ou uma boa parte dele, por cadeiras cativas. Já que o Flamengo pretende vender cada lugar cativo, então você pode ir para o estádio sem problema nenhum. Você passa ali dessa para melhor e deixa para o seu filho. Assim como é no Maracanã as cadeiras cativas, no estádio do Flamengo também terá essas cadeiras cativas. Cada uma no valor de 100 mil reais. Mas lembrando que, para sempre, você pode entrar no estádio. Em relação a esse valor, se a gente multiplicar 8 mil lugares cativos, vezes 100 mil, dá 800 milhões de reais. E é um valor bem alto, né? Quase um milhão de reais somente por 8 mil lugares. Outra situação para ajudar o nosso estádio, em relação à parte financeira, para a gente construir e não se endividar, são parceiros, assim como acontece no estádio do Bahia de Munique, parceiros ali para expor a sua marca no estádio. Junta aí 5 parceiros, vende para eles, já dá para gerar mais em torno de uns 500 milhões de reais, 400 milhões de reais, além do nome Rides, né? Então, a gente juntando tudo isso, fica um valor bem acessível para a gente construir o nosso estádio e não se endividar. E o projeto do Flamengo é para que em 2027 a gente já tenha o estádio construído. O Mauro César divulgou que o Landin não quer mais o Maracanã. Ele precisa do Maracanã por um período ali de 3, 4 anos, mas depois disso, um estádio próprio, com grama natural, sem ter sócio, igual o Palmeiras tem, que é Aliança Arena, né? Que é Aliança, que bota shows lá. Não, no estádio do Flamengo será grama natural, sem shows, sem sócio do estádio, e um estádio que a gente não vai ter problema com gramado. E aí no Maracanã joga quem quiser, Bangu, América, Vasco, Botafogo, Fluminense, qualquer time, qualquer time portuguesa da ilha, não tem problema. A gente tem no nosso estádio, nossa casa própria, a gente vai mandar do jeito que quiser, como a nação rubro-negra sempre sonhou. Mas é lógico, né? O Landin deu mole, criou expectativa no ano passado, falando que, criando essa expectativa, que o anúncio seria rápido, mas a gente precisa de uma coisa fundamental, conseguir um gazono, o terreno do gazono. Depois daí, é um chapéu para o palhaço, é começar a obra e terminar ela no planejamento, que é em 2027, segundo o Coluna do Flamengo. Galera, podem ficar tranquilos, eu sei que é muita notícia sobre o estádio, mas a intenção da diretoria é construir um estádio, e a próxima, sendo o Bandeira de Melo, também a intenção dele é construir um estádio, não tem mais volta, agora é questão de tempo. E agora uma curtinha aqui sobre o mercado da bola, a saga do Renato Gaúcho, de conseguir botar atletas que estão meio escanteados para poder jogar como ele fez com muitos jogadores no Grêmio, ela continua. E a intenção dele agora é tirar um zagueiro do Flamengo chamado Pablo, que não teve muitas oportunidades, e por isso o Renato Gaúcho tem a intenção de levá-lo para o Grêmio. Se pagar um valor maneiro, beleza, até porque a gente gastou com ele mais ou menos 13 milhões de reais. Paga esses 13 milhões de reais e leva o Pablo. Eu acredito que a diretoria não vai botar empecilho, mas o Tite também tem que aprovar, porque está tudo na mão do Tite hoje em dia. É isso galera, pode ser que o Pablo se transfira para o Grêmio, o Flamengo está sim procurando zagueiros para a próxima temporada, é um setor ali carente no Flamengo, já que a gente só conta praticamente com Léo Pereira, Fabrício Bruno e Davi Luiz, até porque o Pablo não tem muita oportunidade, o Rodrigo Caio está de saída provavelmente para o Internacional. E o portal famosíssimo, Marca da Espanha, escolheu os 14 melhores cantos de torcidas espalhadas pelo mundo. E pasmem os senhores, o Mengão novamente está lá, porque a nação rubro-negra é sinistra e a música escolhida foi Em dezembro de 81, botamos ingleses na roda e vamos para cima deles, música que embalou o segundo gol do Flamengo contra o River na final da Libertadores E embalou nossos corações até hoje, então parabéns à nação rubro-negra que é sinistra demais, tira sempre muita onda e vamos para cima deles, né? Porque a nação rubro-negra não tem igual, é por isso que a única torcida do mundo que canta para ela mesmo é a nossa nação, a nação rubro-negra. Que torcida é essa? E agora para fechar o vídeo vou falar o que aconteceu aqui, né? Estava muita pressão com essa celulite facial, que se vocês pesquisarem, sim, corre risco de até a pessoa perder a vida por causa disso. Então eu fui mais um médico e nesse outro médico ele conseguiu dar um talho aqui, fez uma mini cirurgia, conseguiu tirar um pedaço da massa que ainda está aqui, mas até sábado eu vou ter que fazer procedimento dia após dia, de curativo, de extração do que tem aqui para que se Deus quiser sábado eu já esteja mais tranquilo. Então é isso, galera, o rosto está muito menos inchado, graças a Deus, a pressão está mais baixa porque eu estava com um problema muito sério, só que eu não queria deixar de gravar vídeo para os senhores que isso aqui é meu amor, isso aqui é minha paixão. E vamos para cima deles, se gostaram do vídeo deixe seu like, se inscrevam no canal, fiquem com Deus, amo todos vocês, cara, desejo o melhor, cara, que Deus tem para a vida de cada um de vocês. Muito obrigado pelo companheirismo do dia a dia, pelos comentários que vocês deixam, até a próxima e fui!